E você em casa, só chamando o dedo, tô na farra, tô solteira E você em casa, só chamando, quando você me ligar Eu vou botar no meu voz, pra você ouvir o baralho da mulherada E você em casa, só chamando o dedo, tô na farra, tô solteira E você em casa, só chamando o dedo, tô na farra, tô solteira E você em casa, só chamando o dedo, tô na farra, tô no dedo